E aí galerinha, beleza? No vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês um review do cartucho do Papro. Bem, não é um review, né? É uma apresentação do cartucho mostrando todos os detalhes do cartucho, da case, do pôster, do manual, todas as partes detalhadamente pra tirar todas as dúvidas da galera, né? Então vamos lá, mostrando aqui, ó, primeiramente é o cartucho, né? A parte da frente, o logo, a label, né? Muito bem feita, lembrando que o Papro é um cartucho de 80 megabits, né? A gente mostra aqui o chip, tá? Ele tem essa cor de chip, tem muita gente que perguntou se é chip branco, chip amarelo, chip marrom, vermelho, né? Se é chip chinês, a parte cortada aqui também, né? A parte de cima tem o Papro também, seguindo o logo Genesis, né? Que eu achei bem interessante, né? Vou mostrar um pouco da parte de trás aqui, ver o logo da Watermelon e tal, né? Os parafusos, aqueles parafusos de Super Nintendo, a parte aqui que eu achei um charme, né? Que são os furinhos, eu acho muito louco isso aqui, esses detalhezinhos, acho que é muito bom a gente frisar esses detalhes, né? A parte de cima, dá uma olhada aqui nessa parte de cima aqui, que você tá vendo aqui que tem um furinho, né? E esse aqui é uma entrada estilo P2, tá? Mas essa daqui serve pro modem, pro serviço online do Papro. Se você quiser saber um pouco mais a respeito disso, pra mim não esticar esse vídeo, ó, clica nesse card aqui, ó, que o Papro ele tem serviço online, tá? Ou vai ter, eu não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, né? Mas é a respeito do serviço online, clica aí, tá? Então, o cartucho tá mostrado, agora a gente vai mostrar aqui, ó, um outro detalhe, que é o blister dele, cara. É um blister bem legal, de plástico, né? Você pendura ele aqui, né? Dá pra você pendurar ele, bater um preguinho na parede, colocar. Ele vem com dois encaixezinhos, né? Você prende ele aqui, o blister, um de cada lado. O Papro ele vem lacrado, tá gente? Ele vem lacrado, esse aqui é o selo, parte de trás do selo também, eu quero mostrar todos os ângulos, né? Pra ficar bem legal. Aí você abre ele, um outro detalhe, você não pode abrir muito, porque senão você quebra ele, tá? Então, fica só pra você frisar, abre só um pouquinho, tá? Fica a dica, né? Senão aqui embaixo, aqui, ó, é meio solto isso aqui, ele vai se destacar com o tempo, se você ficar abrindo e fechando, abrindo e fechando. Então, recomendo você abrir, tirar, jogar e guardar, né? Então, agora eu vou mostrar pra vocês a parte mais linda do cartucho, que é o porta-cartucho dele. Cara, um visual simplesmente incrível, arrojado, os caras... Mano, você é doido, borracha, mano? O que que é isso? Emoções fortes, podemos sentir. Ah, olha só. O cartucho, ele tá solto, tá? Se você quiser saber o porquê que ele tá solto, ó, clica nesse card aqui em cima aqui, que eu deixei um outro vídeo aqui, falando um pouquinho a respeito disso, tá? Então, vamos lá. Seguindo aqui, ó, a parte de trás, ó, olha que legal. Essa parte de trás aqui é muito bem feita, tá? Inclusive, tem até um código QR aqui, que eu não sei pra que que é. Depois eu vou procurar saber aqui, se for interessante, posto até um vídeo aqui, né? Acredito que ele vai redirecionar pra algum site e tal, né? Inclusive, eu já me cadastrei no site, né, do Papel, né, esperando o serviço online deles, né? A gente abre o cartucho, olha que legal, cara. É o primeiro cartucho de Mega Drive que vem na lateral. O Peu, ele veio aqui em casa, o Peu, amigo meu, ele falou, caramba, ele na lateral, assim, caído, assim, mano. Ficou impressionado, mano. Mas o negócio é de se impressionar mesmo, porque é bem feito. Não é, não foi um bagulho mal feito, é um negócio projetado, assim, pra impressionar. Então, valeu a pena esperar 4 anos, né, e ter pago aí os 68 dólares, né? Hoje em dia, tá custando 168 dólares pra mais. Aí tem vários preços, tem uma versão mais barata, tem a versão mais cara de 300 e poucos dólares, né? E por aí vai, né? Eu tô calmo. Impressionador, e o cartucho? Mano, olha as ideias dos caras, mano. O cartucho, ele vem aqui, numa cápsula estilo comprimido. Olha que legal, cara. Uma cápsula estilo comprimido. Você pega ela aqui, ó. Olha o logo da Watermelon aqui, cara. Mano, ó. É estilo comprimido, cara. O cartucho, ele vem aqui dentro, cara. Dá pra você entender isso, mano. Olha o nível da loucura dos caras, mano. Ficou muito louco essa ideia. Ó, inclusive aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Ó, tá vendo? Tem um detalhezinho também, mano. É que tipo, você vai pegar e vai pegar ele com o cartucho por aqui, ó. Né? E aqui, ó. Isso é doido, velho. Bom, aqui, olha o acabamento disso aqui, cara. Muito bem feito, material assim, ó. Você vê que tem um alto relevo, assim, bem legal. Né? Aqui vem, tipo, autografado, tudo mais bonitinho. A gente abre pra baixo, mano. Olha que legal, mano. Coracionador, abre a câmera. Vou abrir um pouquinho a câmera, só pra vocês dar uma olhadinha aqui, ó. Vou deixar a mesa aqui mais bonitinha. Aí você... O cartucho pôr aqui, ó. Ó, que legal. Você abre ele aqui, mano. É um manual de coisa linda, mano. É uma coisa linda isso aqui, mano. A gente põe aqui, ó. Pessoal, pra você que não é inscrito no canal, já se inscreve, ó. Já se inscreve aqui agora. E já deixa seu like aí. 65% das pessoas que me acompanham, que me assistem, não são inscritas. Então, não custa nada. Tô mostrando aí pra vocês aí, ó. Se possível, compartilha, se inscreve aí no canal aí pra dar essa força aí, ó. Bom, dá um liga aí, ó. Olha que legal. A gente puxa aqui, ó. Bom, vou mostrar aqui só pra finalizar. Ele é aberto, tá? Olha que legal. Muito bonito. Eu achei simplesmente incrível, tá? Vamos colocar aqui. Coracionador, o que que vem aqui? A gente vem aqui o manual, tá? Aqui tem os panfletos. Calma aí que eu já vou virar os panfletos. É o manual, eu vou deixar por último, tá? Ó, vou mostrar o pôster. Cara, o pôster é um bagulho de doido, mano. É um negócio assim, muito, mas muito bem feito. Dá um liga. O pôster é a capa do jogo. Ficou simplesmente incrível. Vou até aumentar aqui um zoom só pra vocês terem uma ideia da dimensão ali. Colocar ali, ó. Pessoal, se inscreve no canal, ó. Pra gente chegar nessa meta aí, hein. Vamos chegar nela lá. E eu conto com a ajuda de vocês aí, ó. Então, mostrando aqui o pôster. Tá bonitinho o pôster do Papram, tá? É um site e tudo mais. Atrás do pôster é o mapa, borracha. Pra você jogar o jogo, é interessante você olhar no mapa. Por quê? Porque o mapa, ele tem a... Ele te orienta. O jogo tem vários finais. Eu pensei que era um ou dois. O jogo tem vários. Tem vários finais. Caminho secreto. Personagem secreto. Esqueminha sujo. Moda online. Ó, se você quiser saber mais, ó. Clica nesse card aqui, ó. Você vai saber um pouquinho mais a respeito do Papram, tá? É... É um... Mano, você é doido, velho. É muito incrível isso. Aí a gente vem aqui, ó. Antes de eu mostrar o manual final, vamos mostrar um pouquinho dos panfletos, né? Ele vem com esse panfletinho aqui, ó. Bem legal também. Tá um papelzinho bem simples, né? Mas bem colorido, bem ilustrativo, né? Referente a um jogo de 32X. Eu acredito que seja isso, tá? Então tá aqui. Aí a gente vem aqui, ó. No Grand Street Trace. O que seria isso, colecionador? Isso aqui é o controle arcade do Papram, tá? Inclusive, quem tiver esse controle arcade vai poder jogar de 4 players. Isso mesmo. Se você quiser saber um pouquinho mais a respeito, ó. Clica nesse card acima, que você vai ver mais um vídeo relacionado a Papram. Aqui, ó. Ó que legal. Aqui é o comprimido. Aqui é o Papram. Aqui é o modo 1 e 2 players, mas que o controle vai pra 4, mano. Então aqui são os adesivos, né? Bem legal a barra de vida aqui no adesivo. Então é um negócio simplesmente fantástico, né? Aí a gente tem mais um papelzinho. Esse aqui é um papel duro, resistente. Olha que legal. Aqui é um cartão postal que jamais voltará lá pro Papram. Eu vou deixar o cartão vencer, mas esse aqui não sai da coleção, não. Então tá aí um negócio muito bem feito. E agora, né? Pra finalizar aqui, o manual. Ô gente, desculpa aí que eu bati aqui. Aí deu ruim aqui. Então vamos lá. O manual da situação, cara. O manual, esse sim, é pancada. Olha só. Ele tá escrito em alguns idiomas e tal, né? Vamos ver aqui, ó. Acho que a luz aqui vai atrapalhar vocês. Eu vou colocar em cima da mesa aqui assim. Porque acho que assim fica melhor pra vocês verem, né? Deixa eu ver, ó. Olha que legal. Eu vou colocar aqui. Eu vou tentar folhear sem dar o reflexo da lâmpada. Olha que legal. Ó, na dúvida vocês pausem pra vocês lerem, né? O manual dele é bem legal. A arte, olha que legal. Fizeram uma arte muito bonita nessa situação. Vou colocar aqui do outro lado aqui, ó. Olha que legal também, ó. Na dúvida é só pausar pra vocês lerem. Tem umas letrinhas miúdas aqui, ó. Né? Interessante ler também. É bem legal, cara. Aqui é o mapa do jogo. Que ele vai te indicar. Tem esses terminais aqui pra vocês teletransportar. Né? Tem esse maluquinho aqui. Ele é o Showtime, esse maluco aqui, mano. Achei muito louco ele, mano. Inclusive é ele que tá no comercial do Papron. É... Cara, é um jogo simplesmente incrível. Eu não curto jogo de beating up. Jogo de lutinha, assim. Eu não curto. Mas esse aqui eu desemboquei na missão. Né? E... Não é porque ele é novo. Né? É porque ele é bem feito. Tá ligado? É um negócio, assim, incrível, né? No manual, a gente tem três personagens. Né? Só que pelo que eu tô vendo aqui, tem mais, ó. Parece que tem mais quatro. Olha aí, ó. Tem uns bonecos aqui, ó. Escrito um, dois, três, quatro. Não sei, né? A gente vai ao encontro do mais raro em lives do colecionador, ó. Pra gente, pessoal. Clica nesse card aqui, ó. É... Que eu falei do meu último vídeo do colecionador. Clica nele aí, ó. Pra você assistir, dar uma força pra nós aí. Né? A gente tá abordando vários temas aqui no canal. Né? Olha só que legal. A gente põe aqui... Ah, colecionador. É... É legal você mostrar o manual na internet. Porque quase ninguém mostra isso aqui. Folheando o manual, né? Aqui, se eu não me engano, a lista dos créditos, né? Acredito que são os apoiadores. O pessoal que apoiou. Tá logo no começo. Acho que, se eu não me engano, custava 48 dólares. Alguma coisa assim. Eu sei que tinha um projeto aí. Quem apoiou logo no começo. Pagou bem baratinho, né? Diferente do preço que tá lá no Mercado Livre. Que meu irmão. Olha só, mano. É um trabalho assim, mano. Artístico. Muito bem feito. Muito admirável, né? Agora vem as mesmas informações. Só que em japonês, tá? Aqui vocês não vão entender. Você não entendeu nada. Eu também não expliquei direito, né? Então, já deixa aí no seu comentário. Pessoal que é membro do canal. Ó, pessoal. Deixa as figurinhas de vocês nos comentários aí, tá? E pra você que não é membro ainda no canal, se você quiser ajudar, colaborar com mais dessa alegria, seja membro aqui do canal do 1 Colecionador. Porque nós vamos ao encontro do Mais Rara aí, promovendo essas alegrias aí, né? Eu sei que tem muita gente que quer comprar o Papro, mas não consegue comprar porque não acha pra comprar. Aqui no Brasil ele chega num preço mais caro. A pessoa não tem condição de comprar lá de fora. E aí o preço também não é acessível. Tanto aqui como lá fora. O dólar também tá altíssimo. Eu comprei esse cartucho há quatro anos atrás, cara. Então, eu tô muito feliz, mano. Foi um investimento, foi um tiro no escuro, tá? Porque na época eu paguei 300 reais, fui taxado em mais 200, totalizando 500 reais. Aqui fala sobre o controle. E fiquei quatro anos, né, sem saber se ia chegar ou não. Então tá aí, ó. Papro do Mega Drive. Aqui todos os panfletos, todos os manuais. Inclusive vem mais um papelzinho. Só que esse papelzinho, ele vem com o endereço de casa. Então não é interessante eu mostrar ele aqui no vídeo, não. Então, ó. Olha só que legal, mano. Essa arte aqui, cara. Eu acho ela muito louca. Não, deixa. Comenta a respeito dessa arte. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Mostrei todos os detalhes do Papro, né? Os seus pontos positivos e negativos aí. Eu quero saber de você. O que vocês achou? Vale a pena? É muito louco? É da hora? Cartucho do Papro de 80 megabits. Mega Drive. O passado é agora. Para... 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 Obrigado.